O descuido é perigoso. Sandro de Souza, vai, tá bom. Diego, Stefan, Kripa, Farid, Douglas, Ercego Roque, o Grande, Milton Barcelos, Giovanni Passarinho, Buenas Farid. Abraços do Milton, motorista de aplicativo. Diego, Stefan, Kripa, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pablo Lopes, boa noite, salve. Douglas, Ercego Roque, o Grande. Sandro de Souza, não se briga com a notícia. Diego, Stefan, reverência, reverência. Newton Kel, baba ovo, beleza. Felipe da Silva, Bafari, tu sempre concordando. Cada um tem a sua opinião, Felipe, essa é a minha opinião. Kevin Dujon, Dujon, tá certo o Renato, o Renato. Bob Vargas, concordo plenamente, Farid. Renato está fazendo tudo pelo bem do Grêmio. Kevin diz, quem tá contra o Renato tá contra o Grêmio. Paulo Rocha e o Abel Braga ganhou o Mundial Eno. Não entendi. Manda teu superchat aqui também. Leonardo Lima, inveja, Farid, não é corneta. Inveja? Peraí, calma. Leonardo Lima, vamos ler. Inveja, Farid, não é corneta. O Renato tá mandando no clube, faz quase o que quer. A direção de vocês não tem pulso. Ontem o Bruno falando que a decisão de fechar os treinos foi uma conversa entre eles. Acabei de ler a nota oficial do Grêmio agora. Acabei de ler uma nota oficial que foi divulgada agora pelo Grêmio. Manda teu superchat, manda teu dinerinho. Deus salva. O que que eu... Faz só um pouquinho. Deus salva. Quem é Deus salva? Deus salva. Se identifica quem é Deus salva? O Ragnar. Pabllo Lopes, Farid, quando Mimimi Soteudo volta? Pabllo Lopes, e aí Farinha, quero saber tua opinião. Quando ele volta não é opinião, tem que ser uma informação, né? Isso é pra... Isso é... Isso aí é informação que eu quero saber. O Michael Santiago, não tem mais coisa, Michael. Aguarda aí a live. O Volney Nascimento dos Santos, achei que... Que essa live ia ser com coisa que presta. Só babação de ovo. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. Caras tem investimentos. Hepta é nosso. Calar a boca das morangas. KKK, vamos imortal. Pablo Lopes, responde-te quando o Soteudo volta? Eu não sei. Tudo que eu quero saber é quando é que o Soteudo volta. Só que ninguém fala. Ninguém fala. O Departamento Médico do Grêmio é a sete chaves. É tudo trancado. Ninguém fala nada. Ninguém deixa vazar nada. Só que tá demorado, né? A lesão muscular... Ah, grau 13. É mais demorada. É mais demorada. Mas, pô... Não pode levar uns seis meses, né? Até porque o Soteudo volta, gente. E já vai ter a Copa América. Aí o Soteudo vai jogar onde? O Soteudo vai jogar onde?